Adoleta! Le Petit Petit Paula! E aí, agora sabe ficar sem zoada não, hein? Ai, Deus, deixa a gente brincar assim! Meus filhos! Oi, mamãe! Vai buscar o dinheiro da pensão, vai! Bora rame ali, eu vou nada! Vai-se embora, meu filho, se ele não der, vocês vão comer o que hoje, hein? Vamos, vamos! Xi, marinha, vamos não, vamos ver se ele morre e come! Xi, marinha, cadê o mestre da obra que não chega, hein? Xi, eu não estou acreditando, não! Charreca de menino, vem ali, rapaz! Quando vem sair dinheiro, homem! Eu vou ir se esconder aqui, homem! Xi, vai essa aí, homem! Ei, seu cabra safado! Se esconder, não estou livre para te ficar escondendo, escondo que ele nessa hora, não! Não estou se escondendo, não, rapaz, é o sol que está quente! Vamos lá pegar a pensão, cadê a pensão? Oxi, pelo amor de Deus, homem! Todo dia é isso, todo dia! Não, é bom eu vou pagar logo, eu vou pagar logo, porque vocês param de aperrear! Tome, 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 tome! Obrigado! Que legado sem comida, vai comer o que hoje? Tome, minha filha, dois real! Viu? Eu não quero doar não, caralho de cinquenta! Além de eu dar, me dei para cá! Não! Vai, 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 vamos embora! Isso eu vou aqui daqui a trinta dias, vum! Xi, marinha! O dinheirinho do trabalho a semana sumiu agora! A primaria, lá vem a reca de menino, sei para que foi ter tanto menino! E o homem ainda me deixou com esse na barriga! Chegamos, chegamos, olha aí! Cadê o dinheiro? Só cinquenta! Mamãe, mamãe! Ele me deu dois reais para ver com o pai de pipoca! Pipoca? Me dê para cá, que já é para me interar alguma coisa! Você rasgou, tá vendo? Ai, eu quero ver, mãe! Vai daí, não briga! Você já está cheia, sua moleca! Sim, mesmo! E para de chorar, padre! Se come de perto de mim! Rasgou o dinheiro, tá vendo? Perfeito! Vou deixar você aí sozinha! Sozinha!